Depois de conquistar o campeonato goiano em 2019 e levantar o troféu novamente em 2020, o Atlético desperdiçou a oportunidade de conquistar o inédito tricampeonato estadual ao ser derrotado pelo Grêmio Anápolis nos pênaltis na semifinal em 2021. O único representante goiano na Série A nesta temporada, o rubro negro tinha o status, na época, de favorito a ficar com o troféu. Em 2022, além do Dragão, o Goiás também representará o futebol do Estado na elite do futebol brasileiro. Até por isso, o presidente Adson Batista afasta qualquer tipo de favoritismo para o Atlético. É muito difícil você falar esse negócio de favorito. Futebol é feito dentro do campo. Teve épocas em que o Goiás disputou o Libertadores e a gente ganhou o título goiano. Teve épocas em que o Goiás ia ser tetra, penta, estava invicto, nós ganhamos o título em 2014. Então, isso aí é impossível de chamar isso de favoritismo, porque você tem até um desrespeito com os adversários. Nós precisamos entender que tem camisas fortes e que favoritismo você faz dentro do campo. Vamos sempre com o nosso perfil de respeitar os adversários, construir isso dentro do campo, mas com muito trabalho, com muita dedicação, sem zona de conforto. Com o objetivo de recuperar o título do campeonato goiano e levantar a taça pela 16ª vez, a diretoria atleticana já planejou o retorno das atividades no CT do Dragão. Os atletas contratados, como o goleiro Renan, os volantes Edson Ramon e o atacante Della Torre, se apresentam no próximo dia 3, juntamente com Luan Salles e Wellington Rato, que voltam de empréstimo para passarem por exames médicos. Dois dias depois, quem terminou o Brasileirão pelo Clube Rubro Negro inicia a preparação para a estreia no Goianão contra o craque no dia 26. De acordo com o presidente Edson Batista, não há um planejamento onde iniciar o estadual com um time alternativo e entraram em campo no início da competição os atletas que estiverem melhor na parte física. Nós vamos iniciar com o que tem de melhor fisicamente falando. Vai ter jogador que vai ter um maior tempo para se recuperar. Nós não queremos correr risco de lesão. Então, será bem planejado isso aí, fisiologista, parte física, departamento médico, para que a gente só jogue os jogadores que estiveram em um nível físico. Vai depender de quem se cuidou mais nas férias, de quem trabalhou mais, de quem soube usar bem as férias, mas sem perder o lado profissional. Até o momento, o elenco do Atlético conta com os goleiros Renan, Luan Poli e Leonardo, os laterais Dudu, Luan Salles, Jefferson e Arthur Henrique, além dos zagueiros Oliveira, Wanderson, Éder e Pedro Henrique, sendo que os dois últimos ainda estão com situação indefinida. Também com os volantes Gabriel Baralhas, Marlon Freitas, Edson, Ramon e Matheus Barbosa, os meias Hickson e Wellington Rato, e também os atacantes de La Torre, Brian Montenegro e Zé Roberto.